The Crown é uma série original do Netflix de 2016 que na época foi a segunda produção mais cara já feita por eles E não só isso, foi uma das mais caras já feitas na história da televisão Cada episódio custou uma média de 5 milhões de dólares Conta a história do reinado da Elizabeth II Começando com ela ainda criança, durante o governo de seu pai, Jorge VI O famoso rei gagago do filme Discurso do Rei que assumiu o trono depois que seu irmão a vidicou Mesmo antes da exibição do primeiro episódio Os produtores já tinham um contrato assinado para mais uma temporada com planos de fazer mais 4 anos depois Ou seja, fechando um arco com 6 temporadas e um total de 60 episódios Ótimo elenco, produção impecável Muito interessante para quem quer conhecer alguns detalhes da história recente da monarquia britânica Até o dia em que eu gravei esse vídeo já tinha ganhado o Globo de Ouro de Melhor Série Dramática e Melhor Atriz para Claire Foy que também levou o SEG, o prêmio do Sindicato dos Atores Sinceramente, eu acho que é um pouco demais esse prêmio Mas ok Já o prêmio do Sindicato para John Lithgow Eu concordo que esse foi muito bem mais merecido para sua versão de Winston Churchill Os dois primeiros episódios são dirigidos por Stephen Daldry O mesmo diretor de filmes como As Horas, O Leitor e Billy Elliot Mas eu quero destacar outros dois O oitavo e o nono episódios No oitavo, a rainha tem que dar um esculacho no Churchill e se sai brilhantemente O episódio seguinte é o do retrato oficial do primeiro-ministro com um desfecho que foi um mistério durante décadas The Crown é uma belíssima série e merece entrar para sua lista Pelo menos na primeira temporada, né? Quando sair a segunda aí eu faço um novo vídeo Transcrição e Legendas por Query Legenda Adriana Zanotto